Olá pessoal, eu sou a Pathy do canal do Remi Pathy e hoje estou aqui para apresentar para vocês três canções aqui do canal para voltas aulas, para receber suas crianças com muito amor e carinho. São canções de acolhida e de boas-vindas. O link do vídeo completo de cada canção estará aqui nas descrições, mas você pode ver um pouquinho de cada uma aqui nesse vídeo e depois acessar os links para vê-las por completo. Lembrando que essas três canções estão para baixar lá no meu curso online de musicalização para educadores. Essas e mais outras cem canções para baixar. As férias terminaram, que saudades de você, querida criança, bem-vinda a Orelê. O que você fez nas férias, nós queremos saber. O que você fez nas férias, nós queremos saber. Que bom, que bom, que bom te ver de novo meu O meu amigo é muito bom Estar na escola com você Para brincar e aprender sempre contigo Carinho e amizade receber Que bom, que bom, que bom, que bom, que bom, que bom Estar na escola com você Que bom, que bom, que bom, que bom, que bom, que bom Deixe o meu abraço pra você Seja bem-vindo, olê, seja bem-vindo, olá Abra a roda pra você, meu amigo, que veio participar Abra a roda pra você, meu amigo, que veio participar Seja bem-vindo, olê, seja bem-vindo, olá Abra a roda pra você, meu amigo, que veio participar Abra a roda pra você, meu amigo, que veio participar E aí E aí E aí E aí E aí